Música Meu nome é Fábio Jacó, sou especialista em produtividade na Software One e eu queria falar um pouquinho da integração dos produtos da Adobe com Microsoft e como isso pode ajudar você em produtividade. A Adobe todo mundo conhece muito a ferramenta Acrobat na geração de PDF e nos últimos anos a Adobe vem evoluindo muito nessa ferramenta e trabalhando muito em parceria com o desenvolvimento de Microsoft. Nos últimos anos a Acrobat já vem pronta para se integrar com a ferramenta. Você pode trabalhar hoje totalmente integrado com Outlook, com Word, com Excel e fazendo também um trabalho com SharePoint da Microsoft. Quando você trabalha com PDF, muitas vezes você faz a geração dos produtos Microsoft de uma forma nativa. Então você gera um PDF através do Word, do Excel, do PowerPoint e agora o Acrobat faz o inverso. Você consegue fazer a geração de arquivos Outlook, você consegue fazer a geração de Word, planilhas em Excel, geradas através de um único PDF. Ou então até uma apresentação em PowerPoint, para fazer uma nova geração de conteúdo ou desenvolvimento. O Acrobat também trabalha com uma função muito interessante, que é você poder gerar um PDF de uma pasta de um Outlook para fazer o armazenamento de uma conversa. Então se você tem um processo inteiro gerado em conversas de Outlook, você pode clicar simplesmente com o botão direito do mouse e fazer um PDF onde o leitor final só vai precisar de um header, que é gratuito. Hoje a gente sabe que muitas vezes quando você faz um armazenamento de Outlook, você vai precisar do outro lado de um outro Outlook instalado para que você possa ver esse conteúdo. E através do Acrobat você faz isso simplesmente com o header. Então você consegue ter uma integração muito grande nesses produtos e a Adobe vem cada vez mais desenvolvendo isso em parceria com a Microsoft. Hoje eles são parceiros globais e você consegue fazer inclusive vários processos, como processos de revisão, processos de assinatura digital, onde o Acrobat fica integrado com o SharePoint e fazendo um processo muito mais tranquilo e mais limpo. Então hoje você também consegue fazer com que as suas ferramentas fiquem nativas em outros sistemas operacionais. Você pode trabalhar com o sistema da Apple que ele também vai fazer o mesmo tipo de integração. Uma outra coisa muito interessante que a gente tem é que quando a gente trabalha com um arquivo de PDF, numa exportação para um arquivo de Word, ele mantém toda a estrutura básica do aplicativo. Então se o seu arquivo foi gerado em um outro arquivo de Word, que você tinha um cabeçalho, um rodapé, ele faz essa leitura completa e você pode reutilizar o seu documento. A mesma coisa se você trabalha com Excel. Você pode simplesmente gerar um arquivo inteiro em Excel ou você pode selecionar só uma planilha que você tem dentro de um PDF e fazer esse trabalho, uma seleção específica e gerar uma planilha só dessa seleção. Então hoje as ferramentas estão muito completas, muito unificadas e cada vez mais a Adobe vai trabalhar com essa solução. Então o Acrobat deixou esse mito de que simplesmente ele trabalha com a geração de PDF e você consegue cada vez mais explorar todos esses conteúdos através de uma ferramenta muito completa e muito unificada. Espero que tenha sido útil. Acesse nosso blog para mais dicas de produtividade com integração completa de Adobe e Microsoft.